Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. Duas notícias preocupantes. Primeira, Bahia perde meio-campista titular para o próximo jogo da Série A. Recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Cruzeiro. E a segunda informação, mais preocupante ainda, Jacaré tem lesão grau 2 constatada e desfoca o Bahia por até dois meses. Duas informações preocupantes. Vamos começar com essa informação do Jacaré, que deve ficar dois meses fora, dois meses parado. Aí teremos que decidir quem será o seu substituto. Se será o Cicinho, que até teve boa participação hoje no empate sobre a Fortaleza, ou se será alguém improvisado no setor. Pode, nesse meio tempo, também o André voltar da Seleção Sub-20, e tem a possibilidade de improvisar o Ademir na posição, ou até mesmo o Tassiano. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o técnico Renato Paiva perdeu uma peça importante da equipe para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiros da Série A. O atacante Vitor Jacaré, que foi substituído durante o jogo contra o Santos, após sentir a parte posterior da coxa, passou por exame de imagem e foi constatada uma lesão de grau 2. Com isso, ele deve desfalcar o time por pelo menos dois meses. Jacaré foi substituído aos 34 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Cicinho na partida pela Copa do Brasil, em que o Bahia se classificou nos pênaltis. Quem também se lesionou no mesmo jogo foi o atacante Biel, substituído aos 14 minutos da segunda etapa, dando lugar a Ademir. Os dois jogadores aumentam a lista no departamento médico tricolor, que já conta com Matheus Bahia com lesão na coxa, Iago Felipe com lesão na panturrilha, e os zagueiros Marcos Vitor e Raul Gustavo, que se recuperam de lesão no joelho. E a outra informação, Bahia perde meio campista titular, o Acevedo, o Nico Acevedo, para o próximo jogo da Série A, o volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. Após o empate sem gols com o Fortaleza, o técnico Renato Paiva já sabe que não poderá contar com um dos seus titulares na próxima rodada da Série A. O volante Nico Acevedo é o desfalque confirmado para o jogo contra o Cruzeiro, por ter recebido seu terceiro cartão amarelo na competição. Novamente escalado ao lado de Resende, no meio campo, o Uruguai foi amarelado por falta em Caio Alexandre no começo da segunda etapa. Com isso, precisará cumprir suspensão automática. Sem Acevedo na próxima rodada, a tendência é de que o meio campo tricolor seja formado pelo trio Resende, Tassiano e Cauli, caso não haja surpresas ao longo da semana de treinos no CT Evaristo de Macedo. O Bahia enfrentará o Cruzeiro no próximo sábado, dia 10, na Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão. Portanto, Jacaré fora, Acevedo fora, Biel é dúvida, vamos ver como é que se comporta aí o Biel no departamento médico, mas provavelmente é dúvida, no mínimo dúvida. Portanto, três jogadores a menos, três titulares incontestáveis no Bahia para enfrentar o Cruzeiro. Mais do que nunca, o Bahia vai precisar do décimo segundo jogador, que é você, torcedor do Esquadrão de Aço. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Erka Bahia, eu sempre trago informações importantes do Bahia para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.